Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo ao blog do Arnaldo Moreira no canal aqui do YouTube. Hoje mudamos para um assunto mais histórico. Cronos vem da mitologia grega e homenageia o mais jovem dos titãs, filho de Urano, rei dos titãs e de Gaia, rainha do tempo. E Cronos deu origem a esse carro que está aqui do lado direito. Fiat Cronos HGT Flex 2020, quatro portas. Um carro familiar, com cara de esportivo, confortável, de boa dirigibilidade, design moderno, seguro, com excelente porta-malas e com um bom acabamento. Pelo seu histórico e pelo test drive que fiz durante uma semana, é justo realçar que se trata de um carro confiável. Começamos a mostrar o Cronos HGT pela frente. As duas grades embelezam, decoram a frente. Elas são pintadas de cor brilhante. Aqui, uma fita de LED de luz diurna, que podia ser mais forte. Os faróis em LED e os faróis neblina, de tanta importância para quem dirige de noite, ao iluminar a margem da estrada com mais eficiência. Olha, sob um sol intenso, carioca, com uma vista maravilhosa. E é nesse clima aqui que nós estamos agora abrindo o capô do Cronos HGT. Esse motor é já o conhecido torque 1.8 com 139 cavalos e 19,3 kg de torque. Já a partir das 3.700 rotações, o que permite, naturalmente, o carro ter um desempenho melhor logo na saída. É um propulsor econômico, dentro do conceito da economia dos carros nacionais. Dependendo do jeito dirigido do motorista, do seu peso do pé no acelerador, o Cronos faz 7,2 km por litro de etanol na cidade e 10,3 km por litro na estrada. Com gasolina, é um pouco mais. Faz 9,6 km por litro na cidade e 13,8 na estrada. Nesta semana, andando muito mais na cidade do que na estrada, o Cronos fez, esse modelo HGT fez comigo, 8,8 km por litro com etanol. Agora, o HGT vai de 0 a 100 em 9,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 196 km por hora, que já não é nada mal. Falando em velocidade, não esqueça nunca que não pode, de forma alguma, fazer ultrapassagens quando existir a faixa contínua. Nem pela direita, porque a multa é muito pesada e o perigo é maior ainda. A lateral do Cronos HGT, como das outras versões do modelo, tem uma lateral com linhas bem vincadas, as rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido, pneus 205,45 de perfil baixo, que fortalece a esportividade do carro. As maçanetas das portas são pintadas da cor do carro e a porta do motorista é aberta, destrancada, com a aproximação da chave. E agora vocês viram o retrovisor abrindo, porque quando tranca o carro o retrovisor, os retrovisores são recolhidos. Além de serem recolhidos, os retrovisores emitem uma luz que ilumina o chão, abrir a porta para garantir o melhor acesso ao carro em ambientes escuros. Na traseira do Cronos HGT, o que chama mais a atenção é este aerofólio que dá todo um tom de esportividade ao carro. Ele é colado no porta-malas, que aliás é um dos maiores da categoria, com 625 litros. Com os bancos rebaixados, obviamente, essa capacidade duplica. As lanternas avançam na lateral e na tampa das portas do porta-malas. E têm feixes de luz LED em forma triangular, avançando inclusive pelo paralelo na direção das laterais. Aqui embaixo, também, sensores de estacionamento. O teto em preto é uma característica que a Fiat criou para o HGT. Está na hora de mostrar o Cronos HGT por dentro. Vamos ver o seu interior. Com o calor imenso que está lá fora e que hoje abarrotou, esgotou as praias do Rio de Janeiro, Aqui dentro, se não fosse esse ar-condicionado, a coisa estaria muito pior. O volante é revestido de couro. À direita, o controle de velocidade automático, vulgo piloto automático. À esquerda, os controles de som, mídia, telefone, viva voz, etc. O volante tem ainda regulagem de profundidade e de altura. Atrás dele, aqui, as aletas, o pedal shift para troca manual de marcha, que você pode trocar as marchas com muito mais eficiência no modo esporte. No entanto, a troca de marchas pode ser feita, independente de estar no sistema esporte, pode ser feita também via pedal shift e até aqui na manete de mudanças. Colocando na posição esporte e nesse botão você sobe e desce a velocidade. No painel de instrumentos, o contagiros, o velocímetro e a tela do computador de bordo, com velocidade média, consumo real e médio de combustível, pressão de pneus, bateria e modo econômico de direção, entre outras coisas. Na cabine, há ainda tomadas USB de 12 volts para os ocupantes dos bancos da frente e traseiro. Além de porta-copos, mas falta aqui no meio, nessa versão, o apoio de braço, que pode ser adquirido como opcional. Notei também nesta versão do HGT, notei a falta de iluminação no espelho de vaidade. O ponto traseiro do Cronos tem espaço para três pessoas com uma certa confortabilidade. Isso graças à largura do carro, que tem apenas faltando 2 centímetros para 2 metros, ou seja, 1,98m de largura. Possui também os três encostos de cabeça e os cintos de segurança de três pontos e também o dispositivo para fixação das cadeirinhas de criança Isofix. O sistema de conectividade do Cronos HGT é ótimo, muito amigável e eficiente, com acesso ao Android Auto e Apple Car, Bluetooth, a produção de mídia e espelhamento do telefone, para acesso ao Waze ou Google Maps. A tela de 7 polegadas mostra ainda a câmara de ré. O Cronos HGT vem com controle de estabilidade, de tração e de subida em rampa, além de airbags frontais e laterais. Bom, esse é o Cronos HGT 1.8 2020 da Fiat, que custa nesta versão R$ 78.400. No entanto, há outras versões. São mais cinco versões do modelo Cronos, todas 2020. O Cronos 1.3, que custa R$ 59.990. O Cronos Drive 1.3, que passa para R$ 62.990. O Cronos Drive 1.3 GSR, que custa R$ 66.690. O Cronos Drive 1.8 automático R$ 69.990. E a versão Precision 1.8 automática R$ 75.490. E esse carro que nós testamos, que nós agradecemos a Fiat, custa R$ 78.490. A partir de, porque você pode adquirir diversos opcionais que vão enriquecer, vão melhorar o desempenho do seu carro. Como estamos no Rio de Janeiro e com uma temperatura muito próxima dos 40 graus, nós decidimos fazer a despedida do trabalho de hoje aqui dentro da cabine. Que, aliás, eu tenho que referir, é justo referir o bom acabamento do teto, do painel. Esse carro, realmente, a Fiat acertou, como vem acertando nos seus últimos modelos. Então, uma boa tarde, boa noite, bom dia a quem estiver nos escutando, estiver assistindo ao canal do Arnaldo Moreira aqui no YouTube. Não esqueça, se inscreva, por favor. E, por favor, nós precisamos da sua ajuda para crescer e poder levar a você boas informações sobre os nossos automóveis brasileiros. E também importados. E até o próximo vídeo. E, por favor, nós precisamos da sua ajuda para crescer e poder levar a você para crescer e poder levar a você para crescer e poder levar a você para crescer.